Mesmo o trabalho mais amado às vezes pode se tornar um fardo, especialmente aquele que não dá um minuto de descanso ou onde é preciso lidar com uma clientela, para dizer o mínimo, nada agradável. As histórias a seguir provam que alguns empregos requerem muita paciência, resistência e, por vezes, saúde. Nós decidimos falar sobre o que incomoda as pessoas de diferentes profissões e seu lado negativo, que raramente é revelado. Trabalho com otimização de sites. Um dia, meu chefe disse, ninguém visita o nosso site, ele aparece na terceira página da pesquisa, temos que fazer alguma coisa. Trabalhei como nunca antes para otimizar o site, o mais rápido possível. E quando os clientes começaram a fazer pedidos pelo site, eu falei, chefe, otimizei o site, os pedidos começaram a chegar, o tempo de permanência no site e as visualizações estão crescendo. Bom, né? E o que você tem a ver com isso? As pessoas simplesmente começaram a visitar nosso site e a fazer pedidos. Ele nem levou em consideração o meu trabalho. A amiga da minha irmã foi modelo profissional reconhecida durante anos. Ela era alta e magra e pesava apenas 52 quilos. Mas sua agente a aconselhou a emagrecer e pesar 47. Sua gordura corporal já era mínima e perder peso significaria perder massa muscular. Com 47 quilos, ela não conseguia nem andar um quarteirão sem se sentir exausta. Nos anos 90, fui DJ noturno em uma pequena estação de rádio. Na época, eu recebia telefonemas estranhos e era perseguido. Às vezes, parecia que todo psicopata da cidade ouvia meu programa. Alguns deles até apareceram no meu local de trabalho. Um dia, uma recepcionista do Walmart enlouqueceu com o fato de ter sido demitida e começou a me ligar, querendo que eu colocasse fitas que, segundo ela, continham mensagens vindas do céu. Foi então que aprendi o motivo de os DJs não usarem seus nomes verdadeiros. Minha esposa é tatuadora. Chamadas e mensagens no WhatsApp dela às 11 da noite, 2 e 5 da manhã são comuns. Mas a mais engraçada de todas foi de um cara que uma vez escreveu Trabalho como segurança em uma boate. Não tenho tempo para ir ao estúdio durante o dia. Você poderia vir no meu turno noturno e tatuar um lobo no meu ombro? Muitas coisas realmente irritantes acontecem com o pessoal que trabalha na segurança pública. Quando, por exemplo, você precisa estar às 10 da manhã na audiência após ter trabalhado até às 4 da madrugada e às 11 dizem que seu testemunho não é mais necessário. Ou quando você trabalha duro por muitas semanas em um caso importante e só chega em casa quando as crianças já estão dormindo. E no dia em que encontra seu filho, ele diz com toda seriedade Ah, sim, você também mora aqui. Ou quando você ajuda uma mulher a trocar um pneu furado do carro e ela registra uma queixa pelo único palavrão que você, acidentalmente, deixou escapar depois que ela chutou a calota fazendo as portas da roda espalharem-se por toda a estrada movimentada. Quais as peculiaridades que mais lhe incomodam no seu trabalho? Qual a profissão que, no seu ponto de vista, requer mais paciência? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma